Pode até bater, clariou, fentou a finta, sobrou no Guilherme, faz a bola chegar lá na esquerda, Marquinhos Gabriel, bateu, cruzado, golaço! Gol! Marquinhos Gabriel na marca de 33 minutos, ele meteu uma paulada de voleio de perna esquerda. Sem chances para o Magrão, o Corinthians faz 2x0, veja só, ele deixa aqui cá, solta uma pancada, a bola vai no ângulo. Um golaço do Marquinhos Gabriel, que duas vezes tinha parado nas mãos do Magrão e agora é essa Magrão, nem com dois Magrão aí para pegar.